A Operação Coyote, que foi deflagrada pelo GAECO, com o apoio das Polícias Civil e Militar, gerou uma repercussão, porque foram presos advogados. E a OAB, a OAB está conduzindo o Ministério Público de abusos. Mas a OAB, o Ministério Público, claro, reagiu. Gorete Santos tem as informações para nós. Gorete, a operação, ao que parece, está gerando aí uma confrontação entre as instituições, um desentendimento entre as instituições. Gorete, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, Jossa, você e a todos. A operação foi deflagrada na quinta-feira da semana passada, com a ação de que um grupo de advogados comanda um esquema de fraudes envolvendo empréstimos de aposentados. Os aposentados, eles fazem esses empréstimos de forma legal, consensual. E aí, segundo a investigação do Ministério Público, esse grupo de advogados depois acabava cooptando esses aposentados para pedir na Justiça a anulação desses empréstimos, como se eles tivessem sido feitos de forma irregular. Conseguiam a anulação do empréstimo e uma indenização por danos morais. E segundo a investigação do GAECO, esse grupo de advogados ficava com a maior parte do dinheiro. São 19 advogados sendo investigados de cinco escritórios, a maioria na região sul do país, do estado, perdão, mais precisamente no município de São Raimundo, Nonato. Cinco desses advogados, inclusive, tiveram bens e veículos bloqueados. Hoje pela manhã, nós ouvimos o presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados, da UAB Piauí, Marcos Vinícius Nogueira, que acusou o GAECO de ter agido com abuso durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Vamos ouvir o que ele diz. No momento em que foram feitas essas buscas, tanto nas residências dos advogados, quanto nos escritórios. Até porque nós temos uma lei federal, que são nossas prerrogativas, lei esta que nos confere algumas prerrogativas no momento em que ocorrem essas buscas e apreensões, e essas prerrogativas nossas, no entendimento da UAB, mais especificamente de mim, que acompanhei de perto, tudo isso, algumas não foram cumpridas. Algumas garantias que nós temos não foram cumpridas e houve abuso por parte do Ministério Público. Olá, Jóson. Segundo o GAECO, de 2011 a 2017, o grupo de advogados teria movimentado cerca de 15 milhões de reais. São 19 mil ações envolvidas. E aí eu conversei também hoje pela manhã com o coordenador do GAECO, o Romblo Cordão, que falou a respeito dessa acusação por parte do presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Vamos ouvir então o Romblo Cordão. A busca e apreensão foi realizada conforme determina a lei. A UAB foi convidada a participar da busca e apreensão conforme a previsão das prerrogativas que estão no Estatuto da Ordem. Aqui em Teresina, por exemplo, vários advogados participaram. Em São Raimundo Nonato, eles foram avisados com antecedência devida, pertinente à medida. A questão de participar ou não é uma escolha do próprio órgão de classe. Evidentemente que uma medida dessa natureza, por ser uma medida naturalmente invasiva, ela causa os constrangimentos, isso é natural. Mas ela deve ser realizada conforme determina a lei. E nós simplesmente cumprimos o que foi determinado pelo juiz nos mandados. Após as buscas e apreensões, esse material que foi apreendido será objeto de análise, já está sendo na verdade objeto de análise e após essa análise, outras medidas eventualmente necessárias poderão ser solicitadas ao Poder Judiciário. Prisão, por exemplo? A gente não descarta nenhuma possibilidade. Bom, você ouviu portanto agora Romblo Cordão, que é o coordenador do GAECO, contestando essa acusação por parte do Marcos Vinícius Nogueira de que o GAECO teria agido com abuso durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. E aí ele trouxe também uma novidade, Joelson, que é a continuidade dessa investigação que pode, inclusive, vir a culminar com o pedido de prisão. Joelson?